Música Diante da situação precária e do descaso em que se encontra a estrada que liga Alto da Vitória a Lemueiro, alguns moradores das comunidades de Areião, Tamboril, Utinga, Pedra Preta e Lemueiro uniram forças e decidiram não mais esperar. A necessidade é tão grande que os próprios moradores decidiram em um mutirão tentar ao menos amenizar o problema. O mutirão foi realizado nesse domingo dia 27 de março e teve início às 7 horas da manhã. Parabéns a todos envolvidos por esse ato de cidadania. Juntos podemos mais! Música 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 Nós estamos aqui representando a nossa comunidade, Tamboril, Pedra Preta, Utinga, Areião, até Alto da Vitória. Música Isso não vai parar, porque nós já fizemos cobrança e está muito a desejar, então a gente está agilizando, tampa buraco, né? Que é onde? Acho que tem um projeto deles tampar os buracos e não é obrigado passar seis meses de chuva, a estrada é ruim, porque está chovendo. Na seca, mais seis meses, porque no último mês vai arrumar, a chuva vem desmantelar tudo, entendeu? E outra, e serviço não feito. Olha, como nós estamos escavacando aqui, isso é cascalho? Isso não é cascalho, então nós estamos tomando nossa providência e sempre nós vamos... Música A população, que nós não vamos parar. Eu agradeço a todo mundo que está aqui e tem muita coisa para falar, entendeu? Agradeço a todos. Agradeço a primeira ação! Essa primeira ação que a gente está fazendo aqui hoje é o início de um protesto. E esse protesto que a gente está iniciando, ele pode até continuar. Nós estamos necessitando de fazer isso, porque não só eu, que passo aqui todos os dias, duas, três ou quatro vezes ao dia, para o meu trabalho. Então, isso aqui já vai servir de um exemplo. Nós aqui não estamos influindo, influindo em partidária. Nós estamos querendo, é o benefício para a comunidade, entendeu? Nós estamos precisando de união. E essa união a gente já teve aqui hoje. Isso aí já é um pontapé. Se Deus abençoar que nós todos aqui, continuar com essa luta, amanhã vai servir de exemplo para os nossos futuros, para os nossos filhos e para toda a comunidade. Não só a comunidade nossa aqui do Tamboril, mas iniciando do Tamboril até o final lá de Pedra Preta, Utinga, Nimueiro e demais localidades, entendeu? Isso aí depende de cada um de nós. Então, vamos unir. Essa união é que vai fazer a diferença. Valeu, meu. Valeu, meu. Valeu, meu. Bom, faz oito. Agora faz oito. Diante da necessidade que se encontra as estradas da nossa região, a comunidade se uniu e não esperou mais que o poder público pudesse fazer, resolver o problema que se encontra. A precariedade é tamanha e, em forma de mutirão, a comunidade se juntou e está tentando, ao menos, amenizar a parte mais crítica que se encontra as estradas. Infelizmente, não conseguimos resolver todo o problema, mas, juntos aqui, vamos tentar resolver as partes mais precárias que se encontra. Então, desde já, eu quero parabenizar a comunidade por isso. O nosso intuito aqui é de conseguir benefícios para a nossa região, para a nossa localidade. Então, através da comunidade, esse foi o primeiro ato e tenho certeza que virão mais. E, independente de, igual como o Edmil falou, independente dos lados partidários, a gente não está fazendo politicamente. A gente está simplesmente querendo ser visto, porque, até então, a nossa comunidade é invisível aos olhos do poder público. Espero que, a partir de hoje, o poder público possa olhar com mais carinho, com mais atenção para a nossa comunidade. É só isso, e, desde já, agradecer a todos. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, 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 obrigado.